Olá, no Cidadania de hoje nós vamos falar sobre a realidade do mercado de trabalho. Estamos mesmo em crise? A história de vida de um professor que divulga a cultura afro através da música. E ainda, por que preservar as árvores nas nossas cidades? Você já curtiu a nossa página no Facebook? Vai lá, facebook.com.br, Cidadania TVE. Neste espaço você pode acompanhar os programas que são apresentados aqui, os links para você rever programas ou acompanhar o programa que você ainda não assistiu e curta a nossa página, sugira assuntos e tudo mais. Mas diante de um cenário de desaceleração da economia, o risco de desemprego iminente tem preocupado os trabalhadores brasileiros. Qual a avaliação de especialistas do setor, profissionais que atuam na pesquisa do emprego e do desemprego nas regiões metropolitanas? E qual o impacto das medidas tomadas pelo governo para reduzir esses índices? A partir de agora está conosco Virgínia Donosso, que é coordenadora da pesquisa de emprego e desemprego do DIEESE e Juarez Santinon, que é diretor-presidente, melhor, da FGTAS, Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social. Sejam bem-vindos ao Cidadania. Prazer em tê-los aqui. Prazer. Prazer é nosso, com certeza. A situação, vocês realizam essa pesquisa há mais de 20 anos, né? De emprego e desemprego na região metropolitana. E qual é a situação? Como é que se visualiza hoje esse cenário aqui na nossa região? Então, a gente apresenta uma elevação do desemprego, né? Pro mês de maio a gente registrou um desemprego... Esse cenário de crise se configura mesmo. Ele está configurado, né? A gente tem uma elevação da taxa de desemprego. A nossa taxa de desemprego hoje, ela está em 7,8% e ela já atingiu valores superiores ao ano de 2014. Que o ano de 2014, a gente tinha um ano favorável pra economia. Então, a gente teve as menores taxas de desemprego pro longo da nossa série de 23 anos, né? Em 2014, estava em quem? A gente fechou uma taxa anual de 5,9%. Então, a gente já está pra maio, com cinco primeiros meses, em 7,8%. A gente está estimando que essa taxa de desemprego, ela deve subir um pouco mais, né? Até porque a gente tem uma questão sazonal, que o primeiro semestre, ele é sempre um semestre mais desfavorável economicamente. E no segundo semestre, a gente tem uma retomada da economia, um reaquecimento e as taxas de desemprego, normalmente, elas diminuem. Então, nesse contexto de crise, a gente estima que isso deve acontecer da mesma forma, mas bem mais suavizado, né? Uma vez que a gente já está com taxas bem superiores aos últimos dois anos. Ufa, né? Isso é bom. Mas, assim, são mais de 20 anos a FGTAS, mais o Diese, mais a FEA, que é a Fundação de Economia Estatística, né? Mais ou menos sempre teve nesses níveis? Teve alguns anos que foram, assim, bem maiores? Sim, a gente... A nossa crise de hoje não é a crise do mercado de trabalho de tempos atrás, né? A região metropolitana de Porto Alegre teve taxas de desemprego de 20%, né? Então, assim, a elevação de 5,9% do ano de 2014 para o 7,8% é ruim, mas é ruim dentro de uma perspectiva muito melhor do que já foi, né? Então, a gente tem que entender que o cenário é um cenário difícil, mas é um cenário bem menos difícil do que já foi um dia, né? Claro. Jarese, em que áreas que se nota essa crise maior, assim, dentro do estudo de vocês? Nós temos, pelo controle dos CINES em todo o estado do Rio Grande do Sul, nota-se uma variação muito grande. Isso parte de região, isso parte até de próprios setores. Então, hoje nós poderíamos dizer que a indústria é, sim, o carro-chefe, digamos assim, dessa preocupação em relação a essa desaceleração da economia e, consequentemente, a retração das vagas oferecidas. Um dado estatístico também que a gente tem em relação ao ano de 2014, esse ano de 2015 apresenta uma retração de 30% das vagas oferecidas. E grande parte delas provenientes da indústria. Da indústria. Da indústria. Seria hoje... Onde se verificou o maior índice? O maior índice, o maior índice. Mas é claro que, mesmo assim, nós fizemos uma análise de que todos os setores tiveram uma redução. Todos eles, de alguma maneira, acabaram sofrendo algumas alterações. Falo de uma maneira geral no estado, mas também, se a gente for olhar a particularidade de cada região, a gente nota que, em alguns locais, a indústria tomou uma proporção maior, e em outros locais foi o comércio, em outros locais, mas, no geral, a indústria existiria. Essa pesquisa é feita aqui na região metropolitana de Porto Alegre somente ou também em volta de grandes cidades daqui do sul? Ela aqui, ele é só feita na região metropolitana de Porto Alegre e mais seis regiões metropolitanas do Brasil, que compõem o sistema PED. Então, a gente tem também um dado que nos favorece um pouco, que esse contexto de crise, aqui na nossa região, ela é menos dura. As taxas de desemprego nas outras regiões têm se elevado mais em relação à nossa. A gente ainda está numa situação mais privilegiada em relação aos demais regiões. Vamos apresentar uns dados de uma matéria que foi apresentada no telejornal nosso, porque a taxa de desocupados foi de 8,1% de março a maio em todo o país. A informação é da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, realizada pelo IBGE. E com o aprofundamento da crise econômica, o crescimento do desemprego foi uma constante ao longo de um ano inteiro. Foi a maior variação em 12 meses desde o início da pesquisa do IBGE em 2012. O aumento acumulado de um ano no número de desocupados no país foi de 18,4%. A desaceleração da economia atingiu diretamente o emprego. Alternativas para não aumentar ainda mais o número de desempregados são propostas pelas empresas e também pelo governo, que publicou uma medida provisória que permite reduzir a jornada de trabalho em 30%, com a diminuição proporcional do salário compensada em 15% pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador. Com a atual situação, é inevitável que tanto o lay-off como essa questão do PPE, do Programa de Proteção ao Emprego, eles sejam adotados pelas empresas. Por quê? Porque a gente sente uma estagnação da economia, que não nos visualizamos ainda até quando isso possa vir a acontecer. São medidas importantes para tentar preservar o emprego do nosso trabalhador. A pesquisa também aponta um cenário que afeta diretamente o emprego estável. Primeiro, porque são 708 mil trabalhadores a menos com carteira assinada em um ano. E por outro lado, também houve a queda do emprego informal em 310 mil trabalhadores, o que representa mais gente procurando emprego. Vilma teve o documento profissional assinado pela última vez há sete anos. Há dez dias foi demitida do último emprego como cuidadora exatamente porque pediu o registro na carteira e a patroa não aceitou. As coisas pegam, né? Mês que venham já tenho meu lugar para pagar, já tenho minha luz. Tudo pega, né? E você não tem ajuda de lugar nenhum. Eu, por exemplo, não tenho, né? Como não conseguiu seguir o desemprego, agora precisa logo achar outro emprego. Com certeza. Então estou aqui para resolver isso, né? Outros trabalhadores não estavam procurando emprego e também passam a engrossar a fila como donas de casa e estudantes, segundo o IBGE. Nesta consultoria de emprego, enquanto a queda de vagas profissionais caiu 40% em um ano, as de estágio só reduziram 5%. É que também as empresas têm apelado aos estagiários no momento da crise. Acreditam que contratar um estagiário possa desenvolver e ele possa, até num curto período de tempo, ser efetivado. E como a gente tem vários estudantes que trabalhavam CLT e que estão cursando um técnico superior e não tem uma oportunidade efetiva para eles poderem retornar ao mercado de trabalho, eles estão optando por entrar numa oportunidade de estágio, por entrar na empresa e tentar mostrar o seu trabalho e, consequentemente, poder ser efetivado. A própria consultoria também emprega. Fernando perdeu o emprego com carteira assinada e voltou ao mercado como estagiário. Estou gostando, quero dar continuidade, ficar aqui, estou aprendendo bastante e quero ter uma experiência boa até no meu currículo e na minha carteira, né? A gente segue conversando aqui no estúdio com o diretor-presidente da FGTAS, o Juarez Santinon, e com a coordenadora da Pesquisa de Emprego e Desemprego do GES, a Virgínia Donoso. Já quase pronunciei errado, mas... E quanto... não sei como é que vocês fazem na avaliação de quem está ingressando no mercado de trabalho. Isso se mantém em média? Agora a gente viu um rapaz que estava no mercado formal e voltou como estagiário. Tem uma média de pessoas que estão ingressando no mercado pela primeira vez? Então, a gente tem um dado que os últimos dois anos, 2003, 2014, foram anos que reduziram a população econômica ativa, né? As pessoas que entram para buscar vagas no mercado. Ou porque as famílias tinham oportunidade de deixar com que essas pessoas fiquem assim em casa, estudando e se preparando para concursos, ou porque a própria renda estava em crescimento, né? A renda das famílias. E nesses cinco primeiros meses do ano de 2015, a gente viu uma volta dessas pessoas ao mercado de trabalho, seja porque houveram já demissões de membros da família, ou porque necessitavam buscar mais renda, né? Porque a gente ouve também o interrompimento do crescimento da renda do trabalhador, né? A gente tinha uma base muito forte que nos últimos... Desde 2005, a gente teve um crescimento concomitante da renda, junto com o emprego, né? E nesse ano de 2014, a gente viu uma redução da renda do trabalhador e a elevação da taxa de desemprego. Juarez, se fala muito na questão do emprego formal, do emprego informal, que durante muito tempo, o emprego informal eram taxas muito altas, principalmente nas capitais. Como é que você avalia isso hoje, né? A relação de um com o outro. Nós acreditamos que com algumas medidas que o governo tomou e a própria criação do MEI e outras formas de incentivo para que as pessoas não trabalhem na informalidade. Propriamente na agência CINE, a qual nós temos a obrigatoriedade de fazer todo o seu gerenciamento, nós trabalhamos simplesmente com o mercado formal. Então, foge um pouco de nós aquela compreensão, o entendimento de que níveis estariam na informalidade. Tanto é que a gente sempre trabalha em cima de poder buscar essas pessoas e mostrar que temos vagas à disposição. Hoje, nós contamos com mais de 4.600 vagas em aberto em todo o Estado. Na região metropolitana de Porto Alegre, são mais de 1.600. E aqui em Porto Alegre, são 1.020 vagas. Ou seja, temos uma grande possibilidade ainda de inserção das pessoas que estão na informalidade para o mercado de trabalho. E estamos trabalhando com duas frentes. À frente da flexibilização do perfil que o empregador exige que seja encaminhado esse trabalhador até a sua agência, até a sua empresa, para possibilitar que uma gama maior de profissionais, de pessoas, enfim, possam estar tendo a oportunidade de se inserir nessa vaga oferecida. E também estamos trabalhando na busca de, junto aos ministérios, junto a todos os cursos cadastrados, para profissionalização. Ou seja, nós trabalhamos com o mercado formal, mas temos a preocupação de poder dar a opção para que essas pessoas que estejam na informalidade possam estar, sim, tendo uma oportunidade de um trabalho fixo, efetivo. Nesse trabalho que é feito de pesquisa, se pode avaliar também a questão da qualificação? Hoje, o trabalhador é mais qualificado? Ou o empregador tem exigido uma qualificação maior? Com certeza, o nosso trabalhador, ele está sendo exigido por parte das empresas com uma qualificação mais aprofundada, um entendimento melhor, justamente, da profissão onde ele estará ingressando. Então, existe, sim, por parte das empresas, uma busca de um trabalhador mais qualificado para atender a sua demanda. Eu acho que vai um pouco na linha disso, porque também, quando a taxa de desemprego é baixa, que a gente tem essa taxa de desemprego mais baixa, cada vez pessoas menos qualificadas estão nessa fila do desemprego. Então, o acesso dessas pessoas a um posto de trabalho também é um pouco mais dificultado. Porque quando tem taxas de desemprego elevadas, você tem pessoas muito qualificadas nessa fila do desemprego. Então, é um pouco na linha do juarez. E na questão da faixa etária, se pode notar muito? Quem procura mais ou quem é mais vulnerável nessa? A gente tem que os jovens são os mais, mas a taxa de desemprego maior é em relação aos jovens. Embora também a pesquisa identifique que a gente tenha registrado um aumento do desemprego dos chefes de família. Isso também preocupa, porque os chefes de família são aquelas pessoas que têm a maior renda da família, normalmente, e é que leva a família adiante. Então, nesse nosso cenário de uma suposta crise, a gente tem que se preocupar com essa questão. Isso é uma característica em momentos de crise, por exemplo, dos jovens que a gente vê numa tendência mundial, em países da Europa, na Grécia, que os jovens é mais de 20% da taxa de desemprego. E nesta faixa aí que tu falavas, que na questão dos chefes de família, sejam mulheres, sejam homens, mas que são pessoas que são cabeças de família, como diz. Isso é configurado? É, com certeza. Porque, assim, os jovens são as primeiras pessoas que deixam de ter essa opção. Elas estão estudando, muitas vezes param de estudar para procurar um emprego. E isso faz com que a taxa de desemprego aumente, porque a renda da família diminui e os jovens têm que deixar de estudar, só estudar para buscar um emprego, aumentar a renda da família. A chegada de imigrantes, esses imigrantes especialmente, os imigrantes haitianos, o que tem refletido isso na procura lá no Cine? Nós temos, tendo acompanhado todo esse processo e até participado em relação a fazer o acolhimento desses imigrantes, haja vista a fundação, tem na Baltazar de Oliveira Garcia o Centro Vida, e lá está servindo de alojamento. Hoje nós contamos com 48 a 50 imigrantes. Bom, nessa questão da busca do espaço... 48 imigrantes. Imigrantes, exato. O que acontece? Nós sentimos que existem empresas que já vão até as agências de emprego e disponibilizam vagas, tendenciando a essas vagas serem para imigrantes. Por quê? Porque já tem esses imigrantes trabalhando junto a eles. Então, nesse primeiro momento, a leitura que a gente tem é que não está tendo um conflito entre os nossos trabalhadores com os imigrantes que estão chegando. O que nós temos é uma preocupação justamente de saber até que ponto o mercado de trabalho vai absorver essa mão de obra e também mobilizado junto à Secretaria dos Direitos Humanos do Estado e de Porto Alegre poder termos a certeza de uma comunicação com o Acre, porque nós também não podemos estar recebendo a mais do que tanto a nossa capacidade de alojamento e também quanto a capacidade de absorvição do mercado de trabalho. E essa comunicação que as secretarias andam fazendo não tem uma comunicação tão exemplar, vamos utilizar essa palavra, do Acre, porque não passam as informações necessárias. Mas essa costura, essa caminhada já vem aumentando e a gente acredita que num momento mais propício, logo aí à frente, a gente consiga ter o retrato exato se realmente a gente está já chegando num ponto onde o Estado possa dizer, olha, infelizmente a gente já chegou no nosso limite para poder absorver a demanda da vinda desses imigrantes em relação às vagas disponíveis no mercado de trabalho. Até porque eles continuam vindo, né? Mas eu ainda tenho outras questões para tratar com vocês, mas eu só peço licença um momento, a gente volta a conversar daqui a pouquinho. Mas agora é hora de chamar o comentário do dia, a nossa crônica do dia, que a jornalista Silvia Marcuso hoje fala sobre as árvores, as atribuições das árvores no nosso cotidiano, especialmente de quem vive nos centros urbanos. Vamos conferir. Cada dia que se caminha na cidade, seja do interior, seja aqui de Porto Alegre mesmo, a gente vê tantas árvores cortadas. Parece que as pessoas viraram inimigas das árvores. Afinal, a árvore solta folha, a árvore dá sombra, a árvore traz vários problemas. Inclusive, aquelas que não são adequadamente plantadas, acabam se infiltrando nos canos, nas tubulações. Pois, na verdade, plantar uma árvore ou cultivar o verde requer uma série de cuidados. E um deles é que a gente precisa saber o que a gente está plantando na nossa calçada, saber o que a gente tem. Para isso, exige que a gente conheça minimamente questões relacionadas à arbonização ou até mesmo jardinagem. Mas o mais cruel é saber que cada vez mais as pessoas estão querendo ladrilhar, impermeabilizar o solo das cidades. Dessa forma, a água, quando chove, não tem escoamento. Isso aumenta os alagamentos, aumenta as enchentes e também prejudica a qualidade de vida nas cidades. Pois, todo mundo precisa do verde. Os passarinhos, nós, os carros também, na hora que vão estacionar, né? Enfim, todo mundo prefere uma rua arborizada a uma rua sem nenhuma árvore. Por isso, na hora que te pensar em tirar aquela árvore do seu pátio, pense se ela não traz mais benefícios do que prejuízos. Está aí, vamos pensar mesmo. Agora a gente vai a um breve intervalo, já voltamos. Neste começo de bloco, nós vamos conhecer uma iniciativa muito bacana que vem acontecendo no bairro Restinga, na zona sul aqui da capital e realizada através do projeto Mais Cultura nas Escolas. A reportagem é da TV Restinga. Integrar os agentes e os coletivos culturais do bairro com a comunidade escolar é o objetivo do programa Mais Cultura nas Escolas, promovido pelo governo federal através do Ministério da Cultura e da Educação. Então, o programa Mais Cultura nas Escolas vem possibilitar uma autonomia dos pontos de cultura, dos culturas digitais, dos grupos culturais, artistas da comunidade onde se faz uma relação pedagógica cultura e educação a partir de oficina, de espetáculos e apresentações. Então, nós aqui da TV Restinga, da Cozinha Comunitária, do processo de comunicação comunitária, visa pensar um processo a longo prazo onde os artistas da comunidade interagem com o público da escola. E hoje, aqui no bairro Restinga, está sendo feito então o lançamento do programa na Escola Municipal Pessoa de Brum. Uma parceria entre a escola, a TV Restinga, a Cozinha Comunitária e outros agentes culturais do bairro, onde serão desenvolvidas oficinas de TV, de rádio, de culinária e também de dança. Eu sou a coordenadora do projeto, uma das pessoas que vai fazer trabalho com as crianças nas primeiras séries com o trabalho de culinária. E aqui estão presentes conosco também as meninas da professora Mayra que vão estar fazendo aula de dança integrado à comunidade e à escola Pessoa de Brum. Sou artista popular, faço teatro, faço grafite, desenvolvo um projeto na escola Nossa Senhora do Carmo, que fica na quinta unidade. E a gente vem discutindo de que forma a gente pode esses agentes culturais que estão desenvolvendo atividades nas escolas da Restinga, criar uma comunicação e uma conexão entre os projetos que vêm sendo desenvolvido através do programa Mais Cultura nas escolas aqui no nosso bairro aqui na Restinga. Nós já temos uma parceria muito produtiva nessa comunidade Cupertinga, Cozinha Comunitária e agora estamos tendo a oportunidade de através do Mais Cultura fazer mais ampla essa nossa interlocução com a comunidade. Temos certeza que vai ser uma nova etapa para a escola Pessoa de Brum. E agora nós vamos conhecer a história de um professor que ajuda a divulgar a cultura negra através de oficinas de música na Redenção. Meu nome é Matheus Sene de Oliveira sou professor da Rede Municipal de Porto Alegre professor de Educação Física um dos coordenadores e professores do Instituto Cadê Zumbi o que a gente está fazendo aqui na Redenção hoje é a foché o Instituto Cadê Zumbi trabalha com cultura brasileira cultura diversidade e educação e a gente claro o nome já diz Cadê Zumbi para procurar Cadê Zumbi dentro de si e uma das ações que a gente faz é o bloco é o Grito Afro e hoje a gente está fazendo o ensaio de rua do Grito Afro a gente faz quatro ensaios mensais o quarto ensaio é na rua para contemplar a população para ensinar quem tem interesse a minha relação com a cultura brasileira vem desde pequeno desde o batizado eu sou de religião de matriz africana sempre frequentei e me reaproximei da cultura de uma forma mais intensa quando eu comecei a praticar capoeira há 22 anos atrás quando eu tinha 18 anos e através da capoeira depois da capoeira regional capoeira angola a gente foi começando a aproximar de outras manifestações culturais então o Instituto Cadê Zumbi a gente pesquisa essas manifestações culturais e aplica a educação bem já faz 22 anos que eu estou nessa história para mim é muito importante minha esposa também participa meus amigos e é uma relação para nos conhecermos saber da importância de que mesmo eu que não tenho uma afrodescendência direta eu tenho muito mais de afro-brasileiro do que eu imaginava antes de começar a estudar e pesquisar isso e nós continuamos aqui no estúdio hoje nós estamos refletindo sobre a situação do emprego do desemprego aqui no nosso estado especialmente aqui na região metropolitana e estamos refletindo com Virgínia Donoso que é coordenadora de pesquisa de emprego e desemprego do DIESE e Juarez Santinon que é diretor-presidente da FGTAS a Rondação Gaúcha do Trabalho e Acessão Social a partir do dia 22 de julho de hoje Juarez as empresas interessadas em aderir esse programa de proteção ao emprego que foi uma MP que foi lançada agora no início do mês que vão poder aderir como é que isso pode funcionar e no que que isso vai ajudar a redução do desemprego aqui na nossa região é claro e notório que essa medida provisória vem para garantir a estabilidade de alguns profissionais dentro de setores onde eles estejam problemas por causa da economia esse comitê gestor do programa de proteção ao emprego definirá e estará lançando hoje as diretrizes de quais os setores da economia poderão estar aderindo a esse programa a intenção do ministério num primeiro momento é atingir 50 mil trabalhadores dando a eles uma garantia de que através desse programa onde a empresa mais através de convenção coletiva de aceitação também dos funcionários estará sendo protegida em primeiro momento por seis meses podendo se estender até 12 meses e para entender melhor ela vai poder o trabalhador reduz em 30% a carga horária seria mais ou menos isso em até 30% da carga horária também essa diminuição por parte do valor que a empresa teria a obrigatoriedade de pagar para o trabalhador mas o trabalhador está resguardado porque o FAT o fundo do amparo do trabalhador irá costear os 50% dessa sobra que ficará em aberto então ele não chega a perder os 30% digamos assim o que ele perderia em média então nós poderíamos fazer um comparativo se for a diminuição de 30% a empresa pagaria 70% 15% o FAT e o trabalhador estaria abrindo mão de 15% do seu salário manteria o emprego e a estabilidade não só o emprego não só a estabilidade mas com todos os tributos todos os encargos todos os seus benefícios sendo recolhidos isso que dá uma tranquilidade e não só isso ele após o período 30% do período que a empresa e o trabalhador estiver nesse programa ele não poderá ser demitido e o melhor ainda se porventura a empresa depois tiver que fazer a demissão desse funcionário ele ainda estará resguardado e poderá se enquadrar dentro do seguro-desemprego então fazendo uma grande análise em relação a esse programa ele é muito melhor do que o layoff porque o layoff estaria utilizando um tempo onde não seria recolhido nenhum benefício para o trabalhador ele estaria tendo a garantia de que não estaria sendo demitido mas estaria naquele período consumindo o direito do seguro-desemprego então essa medida provisória de proteção ao emprego sentimos com bons olhos e realmente ela vai dar uma tranquilidade para uma boa parte dos trabalhadores que num primeiro momento com certeza não tendo esse programa eles estariam sendo demitidos pelas empresas você tem ideia de quantos empregos estariam garantidos aqui no estado nesse primeiro momento na conjuntura total são 50 mil mas aí no país em todo o país mas a gente tem certeza de que com o andar do programa e com o aperfeiçoamento dele nós teremos a extensão dele porque ele é um programa muito inteligente para preservar o emprego bom, os setores é que serão definidos a partir de hoje voltando um pouquinho a pesquisa do emprego e desemprego até a Virginia falava no intervalo que vocês realizam mensalmente mas em alguns meses esta pesquisa é focada em alguns grupos queria que falasse um pouquinho a pesquisa é feita em 23 cidades da nossa região metropolitana e nós investigamos mensalmente 2.500 domicílios e nela são aplicados um questionário para saber se essa pessoa está trabalhando se ela é inativa se ela é ocupada e desempregada nos meses de março a pesquisa faz uma publicação que chama a inserção da mulher no mercado de trabalho no mês de abril a gente faz uma publicação em especial ao emprego doméstico que foi tão falado nos últimos tempos por toda essa questão das medidas governamentais e no mês de novembro a pesquisa também divulga os dados sobre a população negra que a gente vê que é mais vulnerável no mercado de trabalho é que possui as maiores taxas de desemprego então ao longo desses 23 anos de pesquisa a gente acumula então vários perfis sobre o mercado de trabalho nesses segmentos e no mercado de trabalho geral como um todo aliás em função da pesquisa que a gente sabe analisa e debate muito a inserção da mulher que continua ganhando menos que o homem as pessoas negras que continuam ganhando também mesmo na mesma função na área privada as mulheres recebem 75% de salário do homem na região metropolitana de Porto Alegre e o homem negro em relação ao branco também também tem uma diferença e a mulher negra é a mais discriminada no mercado então é o homem branco a mulher branca o homem negro a mulher negra muita coisa tem que mudar vamos continuar conversando vamos continuar falando quem sabe a gente bate 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 e se reveja a sociedade como um todo vai rever isso por ora agradeço muito a presença de vocês aqui no Cidadania e que esse trabalho aí continue por mais décadas tá bom e até uma próxima obrigado e terminamos essa edição Cidadania fica por aqui termina agora desejamos pra você até a próxima edição tchau 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 Tchau